Música Oh, 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 hey Yeah, 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 yeah Moça, aceito uma dança, uma dança, hey Eu disse embora, avança, avança, yeah Corpo então com corpo, é Rosto então com rosto, é Moço todo grosso, é minha mãe E quando dou por mim, seu corpo no meu Eu fico louca Ai meu Deus, seu cheiro em mim Que coisa doida Vê só, vê só Vais-me fazer-te morrer assim Vê só, vê só Moço, por favor, não me toque assim Não me toque assim Moço, por favor, não me tarrache assim Não me tarrache assim Ah, 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 ah Temperatura começa Subire a subir, e esse teu adosso me mata Ai, me mata Moço, pra que brincar assim? Você me muda Quando dou por mim, seu corpo no meu Eu fico louca Ai meu Deus, seu cheiro em mim Que coisa doida Vê só, vê só Vês-me fazer-te morrer assim Vê só, vê só Moço, por favor, não me toque assim Oh, bem Não me toque assim Moço, por favor, não me tarrache assim Não me tarrache assim Mas é capaz de provocar outras coisas Outras coisas Moço, são outras coisas Moço, são outras coisas E eu não me tarrache assim Não me tarrache assim No me tarrache assim Não me tarrache assim Não me tarrache assim Parrache assim Não me tarrache assim Mas acabar por provocar outras coisas Outras coisas Moço, são outras coisas Por favor, não me toque assim Não me toque assim Por favor, não me tarrache assim Mas acabar por provocar outras coisas Outras coisas, moço, são outras coisas